Até o final deste vídeo, você vai ver uma lista surpreendente de atores da novela Uga-Uga, que infelizmente já faleceram, e você não sabia. Não esqueça de já deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. É isso que me motiva, e mostra se vocês estão gostando ou não. Nair Belo A consagrada atriz e humorista morreu em 17 de abril de 2007, aos 75 anos. Devido à falência múltipla dos órgãos, após vários meses em coma por conta de uma pneumonia. Em Uga-Uga, ela deu vida à Pierina. Nair Belo também atuou em outros clássicos das telenovelas como Dona Santa, 1981, e era uma vez, 1998. O último trabalho da atriz foi em 2005, na novela Bang Bang, da Rede Globo. Impossível não falarmos de Betty Lago. A atriz e também modelo morreu em 13 de setembro de 2015, com apenas 60 anos. Em decorrência de um câncer na vesícula, que já tinha sido diagnosticado em 2012. Em Uga-Uga, viveu a ex-aeromoça Brigitte. Betty fez outros grandes trabalhos na televisão como 4x4, 1994, e Kubanacan, 2003. A última vez que a atriz atuou foi na novela Pecado Mortal, em 2013, pela TV Record. Oswaldo Loureiro. Fez o divertido e engraçado querubim pai de Maria. O grande ator brasileiro infelizmente faleceu em 3 de fevereiro de 2018, aos 85 anos. Ele sofria de Alzheimer, e desde 2005 estava longe da TV, onde atuou em A Lua Me Disse. Oswaldo trabalhou em grandes papéis da TV como Rock Santeiro, 1985, 4x4, 1994, e Kubanacan, 2003. John Herbert. O pioneiro da TV brasileira foi ator e diretor. Na obra de Uga-Uga, interpretou o veludo pai de Alice. John infelizmente morreu em 26 de janeiro de 2011, com seus 81 anos. Vitimado por um enfisema pulmonar, o veterano também teve outras atuações de TV como Que Rei Sou Eu, 1989, e Sim A Moça, 2006. Seu último trabalho foi na trama Três Irmãs, em 2008, pela Rede Globo. Em Uga-Uga, Geórgia Gomide deu vida à Gerda, mãe de Alice. A pioneira da TV brasileira morreu infelizmente aos 73 anos de idade, em 29 de janeiro de 2011. Vítima de uma infecção generalizada. Desde o ano de 2009, Geórgia sofria de Alzheimer. Ela estava longe das telinhas desde 2006, quando atuou em A Diarista, da Globo. Geórgia Gomide também esteve em grandes folhetins como Olho por Olho, 1988, e 4x4, 1995. João Carlos Barroso. O ator e dublador, famoso por seus papéis marcantes nos anos 70 e 80, interpretou Pereirinha em Uga-Uga. João perdeu a luta contra um câncer no pâncreas, em 12 de agosto de 2019, aos 69 anos. Atuou em várias novelas e humorísticos da TV Globo. Nos últimos anos, esteve em Sol Nascente como delegado mesquita, no ano de 2016. Claudio Mamberti. Irmão do também ilustre ator Sérgio Mamberti, morreu com apenas 60 anos de idade, em 19 de setembro de 2001, após ficar internado por 20 dias, em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos e septicemia. Na trama Viveu o Paulão, Uga-Uga foi sua última novela. O veterano também esteve em sucessos como Sinha Moça, 1986, e Anjo Mal, 1997. Elias Glazer foi uma das grandes estrelas da TV brasileira, e em Uga-Uga fez o personagem ceguinho. Faleceu tragicamente no dia 16 de maio de 2015, aos 81 anos, por causa de uma falência circulatória após uma broncopneumonia. Na sua última novela Viveu o Padre Cláudio, em Boogie Woogie, no ano de 2014 pela Rede Globo. Elias estrelou também em outras grandes telenovelas como Sonho Meu, 1993, e Era Uma Vez, 1998. Deixe aquele like maravilhoso e comente aqui embaixo quantos anos você tinha quando assistiu a novela e qual dos atores ou atrizes é o seu preferido da trama. Jardel Melo O ator paulista morreu repentinamente no dia 7 de fevereiro de 2008, aos 71 anos, na cidade de São Paulo, após sofrer um infarto durante uma cirurgia do coração. Jardel esteve em grandes telenovelas como O Clone, 2002, e Kubanacan, 2003. Seu último trabalho nas telinhas foi como Jurandir na novela O Profeta, em 2006, pela Globo. Lupe Gigliotti, irmã do saudoso Chico Anísio. Na novela fez a mãe de santo. A atriz e diretora morreu tragicamente em 19 de dezembro de 2010, aos 84 anos, vítima de câncer de pulmão. Seu último trabalho nas novelas foi em Cama de Gato, no ano de 2009. Lupe também esteve no grande sucesso Elas por Elas, em 1982, interpretando Vilma. A veterana atriz Miriam Pires fez muitas novelas e estava na Rede Globo desde a criação da grande emissora. A intérprete da personagem Cecília, em Uga Uga, morreu em setembro de 2004, aos 77 anos de idade. Vítima de toxoplasmose. Miriam trabalhou em grandes folhetins como Sonho Meu, 1993, Chica da Silva, 1996, e Kubanacan, 2003. Quando faleceu, a atriz estava no elenco de Senhora do Destino, onde fazia a dona Clementina, e infelizmente não conseguiu terminar as gravações. Norma Geraldi. A pioneira atriz faleceu em 2 de dezembro de 2003, com 95 anos. Em decorrência de uma arritmia cardíaca, desidratação e distúrbios eletrolíticos. A veterana deu vida à Norma em Uga Uga. A última atuação da atriz foi na minissérie A Casa das Sete Mulheres, em 2003, pela Rede Globo. Norma também atuou em grandes folhetins como A Gata Comeu, 1985, e Deus Nos Acuda, 1992. Osvaldo Lousada foi doutor Moretti em Uga Uga. Lousadin era um dos mais velhos atores em atividade do país, com 95 anos de idade, quando veio a falecer tragicamente de falência múltipla dos órgãos. Em 22 de fevereiro de 2008, Osvaldo atuou em outros grandes folhetins como Cabocla, 1979, Brilhante, 1981, e Champagne, 1983. O último trabalho do veterano foi como Estevão, na sitcom sob nova direção, em 2005. Vicky Militello. A atriz paulista interpretou a dominatrix, síndica e dona do apartamento, onde morava Brigitte, a Betty Lago. Vicky foi destaque em grandes folhetins como Vereda Tropical, 1984, Olho por Olho, 1988, e Cubanacan, 2003. Infelizmente a atriz faleceu em 28 de janeiro de 2017, aos 73 anos, em decorrência de complicações de um câncer, do qual já tratava há dois anos. Cláudio Correia e Castro atuou como Dari Reis em Uga Uga. Cláudio infelizmente faleceu em 16 de agosto de 2005, com 77 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Mas ele também tinha diabetes e hipertensão. O ilustre ator também fez grandes papéis em A Gata Comeu 1985, Força de um Desejo, 1999, Chocolate com Pimenta, 2003, E Deus nos Acuda, 1992. O último trabalho de Cláudio foi em 2004 na novela Senhora do Destino. Enio Santos. O ator e dublador carioca fez um passageiro no voo de Varela. Enio morreu tragicamente, vítima de uma falência múltipla de órgãos, em 30 de janeiro de 2002, aos 80 anos de idade. O veterano fez grandes atuações nas telinhas, em seu último trabalho, atuou na queridíssima O Cravo e a Rosa como um padre. O ator também atuou em grandes novelas como Estúpido Cupido, 1976, Sétimo Sentido, 1982, Sim, a Moça, 1986, e Torre de Babel, 1998. Gilberto Marmorós fez outro passageiro no voo de Varela. O ator brasileiro faleceu recentemente em janeiro de 2019, aos 74 anos de idade. Trabalhou em telenovelas de sucesso como Toma Lá, Daká, 2008, Viver a Vida, 2009, Etamundo Bom e Haja Coração, no ano de 2016. Seu último trabalho foi em 2017, na novela Pega, Pega da Rede Globo. Ilda Rebelo. A pioneira da TV faleceu aos 95 anos, no dia 29 de dezembro de 2019, após 22 dias internada para tratar de insuficiência respiratória. Em Uga Uga fez uma passageira no voo de Varela. Ilda trabalhou nos folhetins de sucesso. Que Rei Sou Eu, 1989, Deus Nos Acuda, 1992, Era Uma Vez, 1998, Tititi, 2010. E sua última atuação foi na novela Haja Coração, em 2016. Jonas Melo fez uma pequena participação em Uga Uga. Ele morreu aos 83 anos. Vítima de causas naturais. Jonas fez folhetins de sucesso nas telinhas. Entre eles estão Coração Alado, 1980, Paiol Velho, 1982, Dona Anja, 1996, Barriga de Aluguel, 1990, Mandacaru, 1997, A Escrava Isaura, 2004, e Salve Jorge, 2012. Sua última atuação foi em Flor do Caribe, no ano de 2013, no Simafra. Em Uga Uga, interpretou uma mulher que ajuda Adriano a pegar o metrô. Após ser acusada de roubar uma bolsa na TV Globo, a atriz teve seu contrato rompido e anos depois ficou sem onde morar, o que a levou à profunda depressão. A doença debilitou a atriz, que faleceu em 5 de dezembro de 2014, aos 60 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Lucy também trabalhou em De Corpo e Alma 1992, Estrela Guia, 2001, Cubana Khan, 2003, e Senhora do Destino, 2004. Seu último trabalho foi na novela da Rede Globo, América, em 2005. Se você gostou desse vídeo que fiz com muito carinho para você, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Ele deu um trabalhão, você nem imagina. Deixe aqui nos comentários de onde você está vendo o vídeo e quantos anos estava quando viu Uga Uga.